Um tanque com agitador mecânico contém 900 kg de uma solução aquosa de sacarose com 4% em massa a 25 graus Celsius. Determine o tempo necessário para obter uma solução com 20% em massa se outra solução com 56% em massa a 25 graus Celsius for inserida no tanque a uma vazão de 15 kg por minuto. Considere que o processo ocorra a temperatura constante. Então, inicialmente, no tempo t igual a zero, temos 900 kg de solução de sacarose a 4% em massa. E essa solução está a 25 graus Celsius em um tanque bem agitado. Ou seja, temos uma mistura de dois componentes. A sacarose é o soluto dessa mistura e, portanto, chamaremos de componente A. Teremos a adição de uma solução concentrada, uma solução com 56% em massa de sacarose, a uma vazão de 15 kg por minuto. Como o tanque é munido de um agitador mecânico e consideraremos uma agitação ideal dentro desse tanque, entendemos que, em cada momento, a solução terá uma concentração uniforme em qualquer ponto do volume de solução. Depois de um tempo t, esse tanque terá uma massa maior que a massa inicial e uma concentração de 20% em massa de sacarose. Como sugere o tema do vídeo, a resolução desse problema se dá através de balanços de massa, balanço global e balanço de sacarose, que é o balanço de componentes. Se a massa da mistura no tanque varia ao longo do tempo, então os balanços são transientes e não permanentes. Na condição inicial, ou seja, em t igual a zero, teremos uma massa total de 900 kg. E teremos também uma massa de sacarose, MA, o subíndice A para indicar que é o soluto, e a massa de sacarose é obtida pelo produto da massa total de solução inicialmente dentro do tanque, 900 kg, com a fração mássica de sacarose dessa solução, 4%, ou seja, 0,04. Então, a massa de sacarose totaliza 36 kg. Como a massa de solução no tanque varia com o tempo, devemos considerar qual é essa variação diferencial. Não há geração nem consumo de material, logo, a variação de massa com o tempo, que corresponde ao acúmulo de material no tanque, será a vazão de entrada menos a vazão de saída. Temos apenas entrada nesse tanque, entram 15 kg por minuto e nenhuma massa é retirada. Logo, dm dt é igual a 15 kg por minuto. Integrando essa equação diferencial global, no tempo inicial t igual a zero, temos a massa inicial de 900 kg. No tempo final t, teremos uma massa m desconhecida. A constante sai da integral, e, portanto, teremos m igual a 15t mais 900, a massa m dependendo do tempo t. Análise semelhante pode ser feita para sacarose, seria uma análise de componente. A massa de sacarose também varia com o tempo, e essa variação é função apenas da taxa de entrada no tanque, já que nenhum material é retirado. A taxa de entrada de sacarose, que chamaremos de dm dt, é o produto da taxa total, dm dt, com a fração máxima de sacarose na entrada, xa. dm dt é igual a 15 kg por minuto e xa é 0,56. Portanto, a taxa de entrada de sacarose é igual a 8,4 kg por minuto. Temos uma equação diferencial. Integrando essa equação do tempo t igual a zero até o tempo t, e da massa inicial de sacarose, 36 kg, até a massa final mA, chegamos na expressão que relaciona a massa de sacarose com o tempo. Essa expressão aqui. Portanto, temos duas equações em função do tempo, uma para a massa total e outra para a massa de sacarose. Temos as incógnitas m, mA e t, mas agora podemos determinar o que pede o problema, e conseguimos isso relacionando a fração mássica com o tempo. Para um tempo t qualquer, a fração mássica xa é a razão entre a massa de sacarose e a massa total da solução no tanque. No tempo final t, xa será 20% em massa, será 0,2. E como temos uma expressão para mA e outra para m, ambas em função do tempo, substituindo essas variáveis pelas respectivas expressões, vamos deixar xa em função do tempo, que é a nossa variável de interesse. Resolvendo essa equação, encontramos um tempo de aproximadamente 26,7 minutos. Se quiséssemos definir uma expressão da concentração de sacarose em função do tempo, no lugar de 0,2, teríamos xa. Então, para cada valor de t, calcularíamos a concentração da solução. Por outro lado, se quiséssemos definir uma expressão do tempo necessário para alcançar uma dada concentração, bastaria fazer o processo inverso. A gente precisaria isolar essa variável t e chegaríamos em uma expressão de t em função de xa.